Pago pra mim, você voltou a minha prova Minha revolta, a da sonha antiga Quem deu amor, quem se pegou não mereceu Uma partida sem deixar de ser ação Quando você chegou pra mim, foi cantado de mar Todas as promessas desse amor eu jamais devia Agora vejo somente o desejo Simplesmente o ensejo, para mais um monte de ser Enquanto eu, me apostei todas as cartas Esse amor que me descarta, agora não me desisto Vou refazer minha vida, apagar o seu nome Cicabeçar a ferida, tirar o seu sobrenome O que restou de nós dois, vou apagar da lembrança E não vou mais entregar, vou ter uma confiança Vou refazer minha vida, apagar o seu nome Cicabeçar a ferida, tirar o seu sobrenome O que restou de nós dois, vou apagar da lembrança E não vou mais entregar, vou ter uma confiança E não vou mais entregar, vou ter uma confiança E não vou mais entregar, vou ter uma confiança E não vou mais entregar, vamos ter uma confiança